Bem, rapaziada, dia 2, olha aqui o amigo Luís já em grande nível, no mínimo 40 KV a mais. Tchau, tchau, tchau. Ora bem, rapaziada, dia 2, olha aqui o amigo Luís já em grande nível, grande nível mesmo. Ontem ficou isto praticamente tudo feito, mas faltou aqui umas coisinhas, ficou para hoje, porque hoje é o dia que vejo, vamos dar ali um gazadazinha no banco a ver se isto ficou bom. Digo eu, digo eu, mas ontem, o que é que ficou a faltar? Terminar aqui a parte das polis de baixo, não foi Luís, foi só estas polis de baixo, o esticador e não sei o quê, para correr aqui dos acessórios, montar depois a bateria e pronto, é o que estamos a fazer, estamos não, lá estou eu, é o Luís cara, não estamos de nada, é o Luís. Fico para o dia de hoje. Passados estas tarefas que o Luís tem para executar hoje, se calhar vamos ali dar uma voltinha a ver se as camezinhas aprovaram no banco, é quanto? 40 cabais logo. No mínimo. No mínimo 40 cabais a mais. No mínimo. É só da aplicação. Portanto, já sabem. Fiquem por aí mais um bocadinho, que já vamos ouvir isto a trabalhar com as cames do MR no IF. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. Está tudo praticamente montadinho, tudo apertado, para aguentar os cavais. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, estás a ver como é que é, esta é a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, estás a ver como é, esta deixa, que esquenta a pinta, grande a cartimância. E o dia francês, esta Britney, estás a ver como é, esta eu não tenhoões, isto? E o dia francês, estás a ver como é que eu est, que esquenta a carta. Eu falar um pouco de pouquinho, as tragedias, você está a ver como é que ela não se impunha e decidir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, rapaziada, já tenho aqui o meu adjunto. Já temos aqui resultados. Lembrando a vocês, as camas que usámos não foram aquelas camas do faralhanço para perder relantins, não é? A malta diz, é a camas já a 50 cavais. Já estava a brincar. Conseguimos manter os quadrões originais, o carro não perde relantinho, não fica paralhado, nada. E tivemos ganhos. Ainda assim, as camas do MR funcionaram. Funcionaram aqui. Diz-me, temos aqui sensivelmente 10 cavalos a mais, certo? Sim, mais ou menos. Estou mais em altas. 10 cavalinhos a mais. Estavas-me a dizer aqui. Aqui as linhas estão praticamente idênticas, não é? Pois, supostamente ia perder um bocado de baixas, mas nem perdeu nada. Nem perdeu nada, ficou igual. Depois aqui em médias, a partir das, sensivelmente, das 4 mil, começa a ganhar 5 cavalos, 10 e depois é aqui que se nota mais a diferença, é em altas. Em altas. E outra coisa, a eletrónica ficou exatamente a mesma. Não se mexeu nem mais pressão turbo, nem mexemos na gasolina, está exatamente igual. Porquê? Segundo aqui as recomendações dos homens, vamos deixar aqui a margem de segurança. Exato. Já está a atingir assim o limite dos jetores, para não queimarmos nada. É sim, ele por mim é um bocadinho mais ao limite, mas esta malta aqui, vocês já sabem como é que funciona, é tudo na margem da segurança, por isso é que o carro tem levado barrote e zero stress. E continuamos na margem de segurança, não é? Exatamente. O que é que os homens nos disseram? Compras uns injetores e a gente consegue subir aqui mais a parada. Como eles já estão a chegar ao limite, nós recomendamos, para não estar a subir mais e a ter algum problema, a malta podia pôr os 110%, não é? Podíamos ir, mas depois ias daqui, se saís daqui e tinhas o carro com problemas, assim vais para o carro seguro. Seguro. Pronto, então, números redondos, conseguimos 10 cavalos apenas a trocar as camas, sem mexerem mais nada, agora temos que ir ao almoço, que ele falta-lhe gasolina. Vamos à frente. Obrigado mais uma vez, esta malta aqui atrás, vou-vos mostrar. Chega a hora de gravar, olha, olha, o abre, é ou não é? É sempre o rapaz, mas pronto, o meu ajudante está aqui em grande forma. Malta, TecDynamics sempre aqui no apoio ao conteúdo, os restantes fugiram todos, é, está tudo a fugir, com o rabo à seringa para as duas câmaras. É, eu quero ir mexer em carros de jeito, não é? Eu estou-vos a ver, é Porsche, Porsche falavas, não é? Obrigado. Bem, Malta, sigam aqui o que fala TecDynamics, na descrição vai estar os links todos, numa de galgos anos, etc. E atentos aos próximos de jeito hoje. Combinado? Combinado. Combinado. Combinado.